Vem amor batir não para, vem amor batir não para Avistei os menores de longe, quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menores que tá de peça Tento dar buceta, tento dar buceta, tento dar buceta Tento dar buceta, tento dar buceta, tento dar buceta Só vou rebolar gostoso pros menores que tá de peça Tento dar buceta, tento dar buceta, tento dar buceta Me apaixone quando tu sentou, e suma da party revolou Me apaixone quando tu sentou, e suma da party revolou Euuscento e me acabo, euuscento e me acabo Aconteira di setis, aconteira di setis, aconteira di setis Só vou rebolar gostoso pro menor que tá de festa Cento da buceta, cento cento da xereca Esse aí é coqui do Youtube, só lança o que a espereca quer ouvir Avistei os menores de longe Quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de festa Cento da buceta, cento cento da xereca Quero dar a buceta, cento cento da xereca Me apaixone quando tu sentou, isso manda parar e revolou Me apaixone quando tu sentou, isso manda parar e revolou Esse tempo me acaba, esse tempo me acaba A terceira de fixe, a terceira de fixe, a terceira de fixe, a terceira de fixe Só vou rebolar gostoso pro menor que tá de festa Só vou rebolar gostoso pro menor que tá de festa Cento da buceta, cento cento da xereca Cento da buceta, cento cento da xereca Esse aí é coqui do Youtube, só lança o que a espereca quer ouvir Tchau Tchau Tchau